E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 23 horas e 27 minutos, ainda dia 25 do 3 de 2024. E olha, começou a temporada de caças ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro sempre foi muito caçado e perseguido pela mídia, pelo governo do PT e também pelo Alexandre de Moraes. Porém, nesse momento que nós estamos vivendo, parece que intensificou. O governo está pressionando, de todas as maneiras, querendo pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque querem, de qualquer jeito, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o governo da Silva botou todas as suas forças aí para trabalhar, polícia federal, estão pressionando a embaixada da Hungria, tentando aí pegar alguma coisa que lhes dê base para alguma coisa, porém, até o presente momento não conseguiram nada. É isso aí, pessoal. E olha, eu vou contar para vocês uma coisa. As 48 horas que o Alexandre de Moraes deu para o ex-presidente Jair Bolsonaro só prova uma coisa. Prova que o Moraes perdeu a narrativa e que o Moraes sentiu a pancada dos áudios do CID. Os áudios do CID acabaram atingindo o Moraes em cheio. Essa é a verdade. Eu vou trazer tudo para você agora. Deixa bastante curtida nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Nós vamos fazer um giro aqui pelo Brasil. Vamos trazer os principais pontos de perseguição agora ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos trazer outras notícias importantes também. Vamos reagir a alguns acontecimentos internacionais importantes. Já quero pedir que deixe bastante curtida, como eu sempre faço. Não esqueça de apoiar o canal aí. Tem a Vaquinha de apoiar o canal. Tem aí as estrelinhas, tem o Valeu Demais, tem o Superchat. E esse aqui é a nossa chave para você apoiar o canal com a Vaquinha. Você que ainda não apoiou, apoie que a sua ajuda é muito importante. Vamos aqui, antes de adentrar as notícias do Brasil, vamos para um texto aqui da Escritura Sagrada. E olha, anota esse texto aí, porque esse texto é poderoso demais. Primeiro Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, a igreja dispersa. Primeira carta do apóstolo Pedro, a igreja, a igreja em fuga, que seja. No capítulo de número 1 e no verso de número 13, apenas o verso de número 13, que diz assim, Portanto, estando com a mente preparada, repito, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. guarda esse texto aí no seu coração. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13. Fortíssimo aí para a sua mente, para o seu coração, tá bom? Vamos aqui agora fazer um giro de notícias, né? Mas antes disso, vamos aqui ver os primeiros a chegar na nossa transmissão. Ó, primeiro foi José Ferreira. Boa noite, Silvano! Silvano, São José do Rio Preto. São Paulo, um abraço aí para o povão, né, de São José do Rio Preto. E nossa amiga aqui também, Marianne Gazzidell. É isso, né? Estou te aguardando, Silvano. Que bom ter você aqui, nobre. Um abraço. E aqui, Emerson Ferreira. Boa noite, Silvano! A paz do senhor com tantas notícias. Olha, temos muita notícia, sim, tá? Com toda certeza. Vamos fazer um grande giro de notícia. E aqui conosco, olha aí, ó. A linda Souza. Boa noite! Boa noite. Que bom ter você aqui. Rita de Cassianarres Campo. Boa noite. Boa noite, Rita. E conosco aqui sempre, chegando aí também, Guiliana Câmara. Boa noite a todos! Que bom ter você conosco aqui também. E a todos vocês que estão deixando aí o boa noite. Sejam todos muito bem recebidos aqui no canal. Muito obrigado, carinho da audiência. E eu recepciono a todos os novos inscritos. Estamos recebendo muitos novos inscritos. Eu estou muito contente. Então vai deixando sua curtida aí também no vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva, que o seu apoio ao canal é muito importante. Eu quero começar com vocês aqui, para vocês entenderem que existe todo um jogo aí montado sobre essa questão da Hungria. Estão querendo usar a questão da Hungria para fazer um cerco ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês, que vai demonstrar esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui, olha. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Olha, a coluna da Rosian Kennedy trouxe uma matéria que é evidente que é o que está acontecendo. Só não enxergou quem não quis, mas realmente é o que está acontecendo. Está aqui, olha. A coluna da Rosian Kennedy, do Estadão, ela traz a seguinte matéria. PT monta a estratégia para desgastar Bolsonaro na Câmara após o caso da Embaixada da Hungria. Olha, todo mundo sabe que o Bolsonaro está muito forte na Câmara, à direita, né? E eles estão querendo tirar o Bolsonaro do jogo das eleições municipais. Agora, vem essa matéria do The New York Times e a PTzada corre com tudo. Olha, é a hora. Vamos botar pressão, vamos botar pressão. Mas parece que a pressão deles não está assistindo efeito porque eles não têm apoio da sociedade. Ex-presidente será investigado por suposta articulação diplomática para evitar eventual prisão no inquérito sobre tentativa do golpe de Estado. Olha, tem muita coisa aí que acaba não acontecendo. Primeiro, o Bolsonaro não estava com ordem de prisão. O Bolsonaro teve o passaporte apreendido. Ter passaporte apreendido não impede o Bolsonaro de visitar nenhuma embaixada. Agora, se o Bolsonaro estivesse com uma ordem de prisão e tivesse ido para a embaixada, daí seria outra questão. Ele não tinha ordem de prisão. Então, todo esse arrasoado em volta do ex-presidente Jair Bolsonaro, no final, vai cair. Não vai ter fundamentação. A bancada do PT na Câmara tem uma estratégia para desgastar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pega a suposta tentativa de breve eventual prisão ao passar dois dias na embaixada da Hungria. Sabendo que a Casa não tem poder de convocar o deputado Arlindo Chinagra, apresentou um convite ao ex-mandatário para que ele explique o ocorrido na Comissão de Relações Exteriores. Caso o Bolsonaro negue o pedido, como acredito que ocorrerá, os petistas terão um novo fato político em mãos para criticar e levantar suspeita. Ainda há chance de o pedido ser derrubado pela bancada bolsonarista quando for votado. O episódio, avalia o ex-petista, também pode municiar a base contra o ex-presidente. Cabe agora a bancada articular com o presidente da comissão, o deputado Lucas Redek, para colocar o requerimento em pauta. Então está aí. A PTzada preparando todos os seus ataques, querendo aproveitar o momento para navegar nesse momento e conseguir aí uma pressão maior contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, ele não quer impressão. Ele quer a prisão do Bolsonaro. E olha, eles adorariam prender o Bolsonaro e jogar a chave fora. É o sonho, é o sonho do PT. Queriam, ainda mais agora, que venha aí as alianças. Agora vamos aqui, porque como eu passei aqui para você algo de cara, o Moraes deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro dar uma explicação sobre os acontecidos. Deixa eu ver se eu pego aqui para você. Eu estava com essa notícia na mão e não consegui. Vamos aqui para outras notícias. Eu vou chegar nisso aqui, tá? Vamos aqui para uma notícia do G1. Olha só isso daqui. O Itamaraty, o embaixador húngaro foi lacônico e deu argumentos alinhados a Bolsonaro. Na verdade, o Micróis Halmay foi chamado a prestar esclarecimento ao Itamaraty sobre a estada do ex-presidente na embaixada após a representação. Está aqui as imagens, né? E está aí o embaixador da Hungria. O embaixador da Hungria que esteve com o Bolsonaro por dois dias. A coluna apurou que, aos poucos momentos em que respondeu ao questionamento da embaixadora Maria Luíza Scorrell, o chefe da Secretaria da Europa e América do Norte do Itamaraty, Micrói Halmay, apresentou argumentos alinhados à defesa do Bolsonaro. Tratou as pernoites do ex-presidente como algo corriqueiro, como informou o colunista Bernardo. Olha só, aí o Moraes, que esperava alguma coisa que o favorecesse, o embaixador chega e diz, olha, ele foi lá, não pediu asilo, ele foi fazer visita. Isso acontece sempre. Então isso aí já vai esvaziando a narrativa da esquerda e esvaziando o próprio Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes vai ficar esvaziado com isso aí. O Lauro Jardim, que mente muito e poucas vezes acerta, a maioria das vezes ele erra, mas ele traz aqui a seguinte narrativa. Olha aí, aliados de Bolsonaro temem denúncia da PGR. Por que denúncia da PGR? Olha aí, deputados aliados de Jair Bolsonaro temem que ele seja denunciado pela PGR após ter passado duas noites na embaixada da Hungria depois de ter sido seu passaporte apreendido. Lembrando que foi quatro dias depois. O temor de aliados é de que o ex-presidente tenha promovido provas contra si mesmo a buscar abrigo na embaixada. Isso é um entendimento que pode realmente acontecer. A PF vai investigar qual foi a intenção do ex-presidente de se hospedar. Olha, a PF investigar qual a intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro, meu amigo, difícil, hein? Ele tentar entender essa intenção. A PF faz uma conjectura achando que o Bolsonaro foi para a embaixada para fugir da prisão, mas não tinha nenhuma ordem de prisão. Pelo menos não ainda. Não tinha nenhuma ordem de prisão. Pelo menos não ainda. Então, vamos passo a passo para a gente entender isso daqui. Agora, quem teve a PGR aí acionada, vamos mudar de assunto aqui para a gente gerar a notícia, tá, pessoal? Foi o próprio PT. Olha só. Novo a Sônia PGR contra a Lula da Silva e Janja por sumiço de imóveis que foram encontrados. No ano passado, o governo federal gastou 196 mil com itens alegados, alencados, alegados, né? Alegados. Na verdade, teria que ter um N aqui, né? Alencados. Ausência de 260 peças e péssimo estado de conservação como justificativa. O Partido Novo acionou nesta sexta-feira, a PGR, contra o presidente Luiz Inácio da Silva e a primeira-dama Janja por declaração que foram dadas no ano passado a respeito do sumiço, usado como justificativa para gastar 196 mil. Aí é compra do itens, olha aí. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, o motivo fático para a edição de atos administrativos ou de adoção de determinada postura administrativa em que se inclui a hipótese de dispensa de licitação é essencial para sua validade. A falta ou a inexistência dela leva a anti-juridicidade e, por consequência, a sua nulidade de estrecho da representação. Vamos aguardar aí para a gente ver o que vai acontecer, mas que bom que o Novo entrou, a direita tem que ser mais unida aí, fazendo mais barulho, pressionando a PGR, porque se a PGR não perceber que vai ter uma oposição que briga, uma oposição que vai para cima, a situação aí, com toda certeza, tende a piorar mais ainda, não tenha dúvida disso. Vamos aqui para uma outra notícia do Brasil que está trazendo muita preocupação e muita irritação, principalmente nas polícias federais, porque o Gilmamente foi dizer aí em entrevista que chegou a hora de refundar a polícia militar. Caso Maria Ligimamente vê oportunidade de refundar polícias e aprofundar combate ao crime organizado. O ministro do SF afirmou que envolvimento revelado pela PF é algo extremamente grave. Agora, olha bem, eles estão querendo fazer toda uma nova polícia que todo mundo sabe que eles não querem que tenha posse ou porte de arma, uma polícia que só tenha phase, uma polícia que só use cacetete. É isso que o Gilmamente está querendo, uma polícia que seja mais suave. Olha, a esquerda o tempo inteiro se movimentou querendo uma reforma da polícia. Eles querem desmilitarizar a polícia e isso é muito perigoso, com toda certeza. Vamos ficar atentos aí, porque a sociedade de bem não concorda com os absurdos que a esquerda quer fazer no Brasil. Então, esse é o principal. Vamos aqui, porque o pessoal está destacando muito o que saiu da boca do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha aí. Bolsonaro diz que mantém boas relações internacionais após a revelação da noite na embaixada. Ex-presidente suspendou o endereço diplomático. Está aqui a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. filmaram tudo, a hora que chegou, a hora que saiu. O The New York Times teve um material muito bem detalhado na mão. A questão é como foi chegar e sair na mão do The New York Times e a forma como eles estão agindo agora. Tem muito jogo para ser jogado. Muito jogo para ser jogado. Agora, eu queria destacar com vocês uma coisa. Como eu já passei, a esquerda sobe a pressão com o objetivo de desgastar o ex-presidente, principalmente na Câmara. Mas há outro ponto a considerar. Quando o Moraes, que é o que todos os jornais estão travando agora, essa questão, quando o Moraes dá 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Moraes já está reconhecendo que perdeu. Olha aí, Moraes intima Bolsonaro a explicar em 48 horas estadia em embaixada. O que o Bolsonaro vai chegar e vai dizer? Fui para a embaixada, foi depois dos quatro dias, foi período do carnaval, não havia nenhuma proibição para mim para a embaixada, fui revir pessoas que eu converso e tal, tal, tal. E ponto final. Então, vou dizer para vocês uma coisa. Não vai dar, até o presente momento, em nada. Parece que o tempo está passando. O Moraes, se fosse fazer alguma coisa, já teria feito. Ele não conseguiu fazer, porque o próprio STF não quer que ele faça nada, porque acredita que o... porque acredita que a sociedade não está engolindo as narrativas prontas do judiciário contra o ex-presidente Bolsonaro. E muitos acreditam que sim. Muitos acreditam que o PT, nesse momento, o judiciário, está fazendo uma perseguição ferrenha contra a direita. A gente está vendo isso acontecer no Brasil. Agora, pegarem o Bolsonaro baseado nisso, eu acho que se fossem prender, já teriam prendido hoje. Quanto mais tempo passe e o Moraes não agiu, significa que o Moraes perdeu a força da sua narrativa. Tá, pessoal? E eu acredito, como eu disse para vocês hoje à tarde, que o Moraes está enfraquecido desde que vazou os áudios do Mauro Cid e depois aconteceu a prisão do Mauro Cid. O Moraes sabe que está sobre ele uma nuvem muito grande de suspensão. Quem sabe disso? Então, parece que o Moraes está tomando cuidado aí, porque se fosse o outro Moraes um pouco mais atrás, ele já teria avançado aí contra a direita, contra todo mundo, praticamente, contra tudo que for oposição ao PT ou que critica o STF. Então, daí dá para você ter uma noção do que está acontecendo. Vamos girar aqui a notícia. Vamos para outras notícias aqui que eu separei para vocês, que eu separo algumas notícias e a gente vai comentando aqui. Olha, essa notícia aqui é para você botar a mão na cara à minha filha, que tem seis anos, minha filha Greti, quando ela está querendo mostrar que tem alguma coisa que ela não gosta, ela pega e bota a mão assim na cara e faz assim. Aquele negócio que a criança faz, ela bota a mão na cara e balança a cabeça. Tipo, demonstrando assim, meu Deus, como é que fez isso? Uma coisa vergonhosa. E olha, essa matéria que eu vou mostrar para vocês aqui agora é para botar a mão na cara e sacudir. Tipo assim, de vergonha mesmo. Porque olha isso daqui, gente. Olha o que o governo do PT fez. O governo dele escolheu choquei para campanhas contra a desinformação. Gente, o governo do PT escolheu a choquei para fazer campanha contra a desinformação. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do absurdo que é uma coisa dessa acontecendo no Brasil? Página do Ministério da Saúde interagiu 17 vezes com o perfil conhecido por disseminar fofoca nas redes sociais. Olha aí. A choquei que o dono deveria estar preso ou com uma investigação mais profunda. Mas não. Ganhou um prêmio ainda depois da morte da menina e vai ser aí fazer propaganda do governo. Na verdade, a gente sabe que a choquei e o governo estão unidos há muito tempo. Isso é tudo um jogo que a gente está vendo acontecer, mas é vergonhoso. é vergonhoso isso daí que está acontecendo nesse momento. Agora, queria destacar uma coisa aqui com vocês. Ontem eu conversei com vocês, ontem, no vídeo que eu fiz ontem, sobre a questão da federalização. Algumas pessoas vão perguntar por que o caso Marielle não foi resolvido durante o governo Bolsonaro? E eu comentei ontem com vocês. Não foi resolvido porque a família da Marielle Franco não quis porque ela tinha preconceito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a verdade. E olha aí, o Oeste trouxe a seguinte matéria hoje, confirmando o que eu disse. Caso Marielle, olha só, a esquerda não quis fidelização das investigações durante o governo Bolsonaro. A PF passou a investigar o caso apenas em 2023 com autorização da família. Aí, a esquerda, a esquerda, a esquerda está dizendo assim, ah, mas não precisava de autorização do juiz para investigar, da família poder investigar. Só que, observa bem, a família na dor, no sofrimento e cheio de suspeita que eles tinham contra esse presidente aí, Bolsonaro, como várias vezes externaram, quebraram a cara com certeza. Mas aí, o que acontece? O Bolsonaro ofereceu, pediu o Moro, olha, traz aqui para a PF o caso da Maria Gui Franco. Mas a família confiava tanto nesse delegado, que foi quem deu golpe, negros, que trabalhava para os bandidos, que a situação ficou ruim. Então, o nosso amigo está até comentando aqui, você explicou sim, eu comentei isso ontem, porque, pessoal, eu acompanhei tudo isso que aconteceu, eu acompanho as notícias do Brasil dia a dia, não é de agora, não. Está indo para o quê? para seis a sete anos nessa rotina diária e a minha memória é muito boa. A minha memória é muito boa. Fora isso, se a minha memória for ruim, os vídeos estão aí gravados, registrados no canal. Vídeos de seis, cinco anos atrás que mostram aí o meu pensamento e o que eu vi diante daqueles acontecimentos. Então, vamos ver aí. Agora, a Oeste trouxe aqui também destaque sobre o caso da Maria Gui Franca ainda, sobre o vice que continua defendendo os brasão. Está aí, vice-presidente do PT defende Domingos Brasão. O que será, hein? O Austin Coacó afirma não acreditar na participação do colega no assassinato, né? Dizendo que o assassinato foi cruel demais, ele seria incapaz, o pessoal da Brasão, os irmãos Brasão seriam incapaz de fazer uma maldade dessa. É o que diz aí o tal do Coacó. A gente não sabe, qual seria o rabo preso dele, desculpa a expressão, uma expressão feia, né, gente? Rabo preso. Mas, por que o Coacó, liderança do PT, defende tanto os irmãos Brasão? Diz aí que trabalhou junto em campanha para a Dilma, mas que é feia, beça é, com toda certeza. Vamos aqui para uma outra notícia, porque o Eduardo Paes acaba de rejeitar o indicado do PT para ser o vice, né, para ser vice-prefeito e acabar se tornando prefeito, tá? Se ele é vice e acabaria se tornando prefeito, porque Eduardo deve sair para concorrer ao governo, então, ele vai tentar botar alguém tapão aí. Quem for o vice vai virar prefeito depois. Esse é o pensamento do Eduardo Paes. Eduardo Paes rejeita a Nielle Franco como vice prefeito do Rio, olha aí, de janeiro, ele deve indicar junto os nomes que disputará o cargo. Olha aí, o Paes está tentando, está fazendo um monte de movimentos, está tentando escolher quem será aí, mas está, o Eduardo Paes está feio, vai querer tentar botar alguém do seu grupo, né? O prefeito do Rio rejeitou o nome da ministra da Igualdade Racial Nielle Franco para disputar o cargo de vice-prefeita nesse ano. De acordo com informações, ele deverá fazer sua escolha em conjunto com o presidente Luiz Inácio Guadacilva. É isso aí, meu amigo, fez o, fez o pacto com o diabo, vai ter que cumprir agora, né? E a gente sabe como que é esse pessoal, né? Como que é esse pessoal. E depois que faz, que trabalha com a esquerda, fica marcado, né? E olha, comentar sobre alguém que trabalha com a esquerda, olha aí quem trabalha fazendo o jogo da esquerda. Foi ele com o voto da direita, mas faz o jogo da esquerda, olha aí, ó. Pacheco diz que ida de Bolsonaro à embaixada precisa ser apurada. Ex-presidente esteve por dois dias na representação diplomática. Eu vou dizer pra você uma coisa como eu tô dizendo. Se fosse pra prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, já teriam o prendido. Se não prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, é porque não tinha nada. Agora tá aí. O Pacheco, que é um verdadeiro vendido, um frouxo, não toma decisão nenhuma, não é altivo, não defende o Congresso, não demonstra nenhuma resistência diante dos absurdos que acontecem. E tá aí. A esquerda não tá brincando, não. A esquerda tá partindo pra cima. Vamos aqui, porque segundo informações, ó, vamos pra essa notícia aqui que demonstra o que tá acontecendo. Governo de Guida Silva convoca embaixador da Hungria para explicar a visita de Bolsonaro. Tá fazendo aí. Primeiro eles fizeram esse pedido, tá aí, ó, Celso Amorim junto e vamos ver como que o Celso Amorim vai aconselhar o presidente nesse momento. Todo mundo sabe que ele é um esquerdista da pior espécie. Essa é a verdade, da pior espécie. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça, não. Agora, o Pacheco ficar levantando narrativa, que o Bolsonaro tem que se explicar. Até que se explicar o quê? Já tá explicado. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, o Moraes já perdeu a narrativa, já perdeu o tempo. 48 horas pra você explicar. Bolsonaro vai explicar. Olha, eu fui, tinha uns amigos, queria ficar, queria dormir, dormi. Não tinha nenhuma ordem. Vocês me proibiram de sair do Brasil, por isso pegaram o passaporte, mas não tinha nada escrito sobre embaixada. E aí, podem pesquisar o que for. No meu entender, não vai dar em nada mais esse negócio aí da embaixada. E outra, se fosse para o Moraes, se o Moraes tivesse a decisão final para prender o Bolsonaro, ele teria prendido o Bolsonaro hoje, tá? Se ele tivesse o poder da decisão. Mas o Moraes não tem. Parece que é uma junta ali do STF que estão decidindo em conjunto, né? E aconselhar o Moraes a distensionar, a dar uma acalmada, a distensionar. Então essa daí é a questão. Vamos daqui para o Oeste porque o Bolsonaro fez um pronunciamento e trouxe mais detalhes comentando aí sobre essa, né? Essa situação aí que aconteceu. Bolsonaro escraga essa aí da embaixada da Hungria no Brasil, saiu hoje vários pronunciamentos do ex-presidente sobre isso, mas ele estaria, né? Com a garganta bem ruim, né? Segundo informações aí que estão passando. O Bolsonaro estaria bem cansado esses dias, né? para dar tanta entrevista assim, olha aí, ó. Jair Bolsonaro esclareceu nessa segunda-feira que sua ida à embaixada da Hungria em 12 de fevereiro, quatro dias depois da PF confiscar o passaporte do ex-presidente a mando do ministro Alexandre de Moraes, tá aí no dia que o documento ficou com a justiça, dois aliados de Bolsonaro foram presos. Olha aí, ó. Mas não saiu ordem nenhuma de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro naquele período. Conforme nota divulgada pela defesa, Bolsonaro ficou dois dias no local para manter contato com a autoridade do país amigo. Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o primeiro húngaro, com quem se encontrou recentemente na próstata de Javier Miguel em Buenos Aires. Olha aí, ó. A defesa trazendo mais fundamento, trazendo mais base, né? Para não deixar a situação aí descambar, né? Descambar, essa é a verdade. Eu deixo aqui para vocês essas notícias aqui do Brasil, tá, pessoal? Mas já passo aí para vocês que eu acho que o Moraes, que o tempo passou. Se o Moraes fosse fazer alguma coisa contra o Bolsonaro, teria feito hoje, mas ele foi impedido, no meu entender, pelo STF. E acho que o vazamento dos áudios do Mauro Cid acabaram deixando o Moraes e o STF numa situação ruim. E eles estão aí nesse momento tentando passar despercebido. Então, não acredito que vai ter outro avanço, não. Agora, vamos aqui reagir às notícias internacionais e eu quero perguntar para você. Estamos 28 minutos ao vivo. Já deixou a curtida? Já compartilhou esse vídeo com todos os seus amigos? E outra pergunta, já apoiou o canal com a Vaquinha? Não? Pelo amor de Deus, ajuda aí o canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, ajuda aí na Vaquinha, a sua ajuda é sempre muito importante, com toda certeza. Vamos começar aqui nas notícias internacionais com Israel. Israel está botando para quebrar, anuncia mais 170 mortos aí, no hospital Al-Chifa, onde o cerco militar continua. Então, gente, está saindo muito terrorista desse hospital. Esse é o quarto ataque israelita nesse centro desde o início da guerra. 7 de outubro. Ocorreu depois da segunda fonte da inteligência e os combates terem usados como centro de operações. Está aí, olha. Israel botando para quebrar mais 170 terroristas mortos. Agora, é muita raça de gente e a situação fica ruim. Pessoal, não sei se vocês ficaram sabendo, mas é uma notícia internacional. internacional, o Conselho de Segurança da ONU votou para que Israel pare a guerra. Porém, o Conselho acabou cometendo um erro que o Benjamin Netanyahu vai usar muito bem, porque eles disseram que tinha que entregar os reféns e, olha, botaram dizendo que Israel tinha que entregar reféns também, que é um absurdo. Israel não é um Estado terrorista. Israel é uma nação e as pessoas que foram presas foram presas porque cometeram o crime, foram diante de um juiz. Então, é muito estranho o que está acontecendo. Mas vamos aqui porque Israel não gostou nada da postura do Biden e não só do Biden como do Kama H.R. também, que está tomando atitudes estranhas. e aí ele está reagindo. Então, vamos aqui para a briga, porque o Biden está numa, o Biden não, o Netanyahu, está numa guerra aberta contra os Estados Unidos agora e contra Joe Biden. Está aí, Israel garantiu que não pode parar a guerra enquanto houver reféns em Gaza. Saiu uma ordem para eles pararem a guerra, saiu uma ordem do Conselho de Segurança da ONU e Israel está dizendo não, não vamos parar a guerra enquanto tiver reféns. Então, o que vai acontecer, pessoal? A boa pergunta é o que vai acontecer? Será que estão tentando preparar um grupo externo para fazer essas incursões aí ou que a gente tem que observar? Eu acho que se Israel aceitar essa decisão do Conselho de Segurança da ONU vai ser complicado. porém, o Conselho de Segurança da ONU pode montar um exército desses países e tentar impor, vamos dizer, uma suposta paz na região de Gaza, já que votaram favorável, até que os Estados Unidos iria, com toda certeza, fazer o bloqueio dessa informação. É o que a gente acredita. Vamos aqui para os Estados Unidos. O homem que está acabando com o Biden não deixa o Biden dormir. Está aí, justiça autorizou Trump a pagar metade da fiança num processo civil. Ele deve agora pagar 175 milhões. Olha, o total é 164 milhões de dólares, que vai dar aí em reais em torno de 2 bilhões e 400 milhões. É isso aí. 2 bilhões e 400 milhões. Agora, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. O Trump, que está perdendo uma nota cara agora, estão dando uma multa absurda, que o objetivo não é outro, é quebrar o Trump. Só que parece que o Trump se tornou uma figura inquebrável. Por quê? Porque acaba de uma empresa do Trump, a Trump Social, Trump Social, acaba de fazer um acordo com uma outra empresa, as duas se fundiram, e essa empresa está indo para a Bolsa de Ação e conta-se que o Trump deve ganhar 3, olha só o que eu vou anotar para vocês, 3 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares com a venda da sua rede social. Gente, é absurdo o que está acontecendo. Parece que tudo que tentam fazer contra o Trump, o jogo vira, é revestido para a favor do Trump. Então, é para comemorar essa notícia com toda certeza. O Putin novamente apareceu aí, pessoal, para comentar sobre os ataques terroristas, que foi uma verdadeira humilhação para ele. E o Putin reconheceu que quem fez o ataque foi o Estado Islâmico, foi um grupo radical, mas no finalzinho ele acaba tentando botar a Ucrânia no meio, dizendo que eles estavam fugindo para a Ucrânia. E o Putin já começou a bombardear com força a Ucrânia, tipo, dizendo que é em retaliação a Ucrânia ter ajudado os terroristas, o que é um absurdo total, tá, pessoal? A Ucrânia é um país soberano e jamais se meteria nesse tipo de absurdo. eu comentei sobre o Al-Chifa, o hospital de Gaza, que a gente acredita que quando tudo isso aí passar a ser restabelecido, porém virou um reduto de criminosos, não só esse hospital, mas vários outros hospitais, e as forças de Israel estão tentando resolver essa questão o mais rápido possível. Vamos aqui porque, olha, o bicho está pegando entre Israel e o Biden, tá, Israel não gostou nada da atitude do Joe Biden de fazer o, de se abster na votação da ONU, né, e ele achou que a ação do Benjamin Netanyahu, ou melhor, a ação do Biden seria para enfraquecer Israel. E é, o Biden agora só está preocupado com as eleições nos Estados Unidos e vai tomar as decisões que o favoreçam de alguma maneira. Então vamos ficar atentos aí o que pode acontecer. Tá bom? Eu deixo essas notícias aí para vocês. Quero agradecer a todos o carinho da audiência. Quero pedir que deixe bastante curtida. Não esqueça de apoiar o canal aqui com a vaquinha de apoio. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Hoje para mim foi um dia bem puxado. não vou mentir para você. Hoje meus olhos estão um pouco assim fechando. Você sabe quando você tem um dia mais cansativo e não consegue uma puxada e quando chega a noite já chega só o bagaço. Só o bagaço. Mas eu estou aqui de pé diante de vocês. Amanhã se Deus quiser eu vou tentar chegar com mais energia fazer o vídeo um pouco mais cedo e descansar durante o dia de alguma maneira para a gente estar com mais energia junto com vocês à noite. Tá bom? Mas obrigado de qualquer forma o apoio de todos vocês. Obrigado porque independente de qualquer coisa vocês estão aqui comigo me apoiando a gente junta comentando os principais acontecimentos do Brasil. Então deixa a curtida compartilha com todos os seus amigos e estamos juntos. Que Deus abençoe você que Deus abençoe essa família e vamos orar pelo Brasil vamos orar um pelos outros e vamos orar pela paz em Israel. Fui pessoal fique todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.